A partir de amanhã já começa a valer o novo salário mínimo de 724 reais. Ano novo, salário novo. Acho que vai dar para pagar as dívidas um pouco mais. A partir de amanhã, dia 1º, entra em vigor o novo salário mínimo de 724 reais. Um aumento de 6,78% em relação ao valor de 2013, 678 reais. O decreto que eleva o mínimo foi assinado pela presidenta Dilma Rousseff e publicado no Diário Oficial da União, confirmando o valor aprovado pelo Congresso Nacional para o Orçamento da União de 2014. De acordo com estudos de entidades ligadas ao setor do comércio, o novo salário mínimo deve representar uma injeção de mais de 40 bilhões de reais na economia brasileira em 2014. Além dos trabalhadores assalariados, o reajuste impacta nos benefícios de aposentados e pensionistas. Fica bem melhor, porque pelo menos o pessoal compra mais um pouquinho, já é mais um quilo de feijão a mais na mesa do pobre. Amém.